E aí galera, tudo bem? Aqui é o Headshot RJ com mais um vídeo para vocês. Neste vídeo galera, Far Cry 5 ADLC perdido em Marte. Vamos lá, as últimas duas torres. Vamos ter que ir voando, voando no caso né. Cara, eu estou ansioso para saber o que vai acontecer. A gente está sem o nosso cinto gravitacional, então vai ser um pouco tenso. Tem vida aqui? Tem eletro-choque, truque de desaparecer. Vamos fazer o seguinte, vamos usar o truque de desaparecer. Eu fico mais lento? Pelo jeito parece. Vou pegar essa parada aqui. Está acabando, já é rápido o truque de desaparecer para cá. É invisível por um tempo. Já acabou. Tá. Últimas duas torres, acredito eu. Talvez a última torre seja o boss final, não sei. Cara, gostei demais desse fuzil aqui cara. O Nervous. Aí ferrou. Porque ele dá choque no inimigo e o inimigo não atira. Então, é muito bom esse rifle aqui. E olha o que nós temos. Aquela torre ali não vai dar para ir, né? Vamos para cá. Vamos ver aqui no mapa? O problema é que não está aparecendo o meu personagem ali no mapa. Não sei porquê. Alguma besteira que eu fiz. Agora apareceu. Nossa, tem um núcleo de energia lá em cima, cara. Tem muito núcleo de energia. Ah, tem uma parada aqui, ó. Centro de pesquisa de bovinos. Da boca eu esqueci. Então, a gente vai fazer essas duas torres aqui nesse capítulo. E no outro capítulo tem o corpo do Hulk. A gente pode teleportar depois, né? E o centro de pesquisa de bovinos. Bora lá. Tem um bichinho ali já. Essa arma é boa porque ela mata de longe, cara. Cara, eu não entendeu nada de onde estava tomando tiro. A gente fica se tremendo. É muito engraçado, né, cara? Vamos para cá. Opa! Aí sim, hein? Curti, hein? Meu cinto está ativo novamente. Depósito de robôs. Chegando ao depósito de robôs. Credo, os piores espaciais afrontaram mesmo com esse lugar. Saco. Que rifle bom, velho. Ah, eles nem atiram em mim. Já estou tomando choque. Volta aqui, volta aqui. Volta aqui. Nossa, eu esqueci dessa habilidade, mano. Vai sair um piolho dali. Vou dar a hora perto do shift, cara. É mania já. Já levanta e estou tomando choque, já. A agulha é louca aqui. Vamos lá. Vamos ativar logo essa bagaça. Vai vir um robô do mal, como sempre. Robô de reparo enviado. Proteja o robô de reparo enquanto ele conserta o terminal. Easy, easy. Temos companhia. Protege o robô de reparo. O robô não pode combater e realizar reparos ao mesmo tempo. Vamos ajudar nosso amiguinho. Vamos ajudar nosso amiguinho. Cuidado, mais piolhos espaciais. Tem muito, velho. A gente tem que atirar primeiro e se enveredar com nosso amiguinho depois. Oi. Oi. Tem mais? Outra onda vindo aí. Caraca, que bicho chato, velho. Você está indo bem, continua. Fica boa. Espera aí. Mano, esse robô de reparo é tão focado, cara. Que foda. Ele é tipo aquele cara no trabalho que faz todo o serviço e todo mundo fica sentado admirando o quão bom ele é trabalhando. Caraca. Muito boa essa arma, velho. Vai, enche, 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 enche. Já reparou? Já? Nem vi se ele reparou. Caraca, tem muito bicho, velho. Foi. Acabou? Vamos pegar umas paradas aqui. Vamos ativar logo essa bagaça. Foi. Depósito de robôs restaurado. Está vendo aqui, ó. Depósito de robôs restaurado. Isso aí, mostrou para eles. Eu e esse robô de reparo vamos trocar nossos números para uma noite de Netflix depois. Como assim, velho? Caraca, é bicho infinito aqui, mano. Beleza, saquei tudo. Vamos dar uma lida aqui. Plano B. O centro de controle alcançou a capacidade máxima. Vou colocar o resto dos robôs nesta instalação até que estejam prontos para o lançamento. É sempre bom ter um plano B, né? E estas reservas devem bastar. Agora vou ter que trabalhar no sistema de segurança para manter os aracnídeos longes. É sempre os aracnídeos me atrapalhando. Beleza, vamos lá. Agora a gente vai para cá. Então vamos passar por aqui. Aproveitar, né? Pegar um negócio aqui para... E eu sempre apertando o shift, né? E acostume já de correr e apertar o shift. Vamos subir e a gente vai planando até lá. Mais rápido e mais seguro, né? Já que eu não sei se a gente vai poder usar o cinto ali, né? Não sei se o cinto é permitido ali. Nossa, explodiu o bichinho, velho. Sobe o máximo e bora. Simbora! Ali vai ser tenso, ó. Cheio de terra. Tá ligado que na terra é que vem os inimigos. Ih, mais um negócio de alucinação. Aí vamos voltar lá para Fallzend de novo. Vamos embora. Mais uma alucinação louca aí. Cada episódio é uma alucinação diferente. A última foi tensa. Até eu levei susto, cara. Com aquela rainha lá. Cara, mas essa arma de choque, esse rifle de choque é muito bom. O grande problema antes era atirar e o bicho atirava em mim ao mesmo tempo. Então, com esse rifle de choque ele não atira. Tem um alcance maior também. É, tamo lá em... Cidade de Far Cry. Vá até a casa do Larry. Vou pegar a vida primeiro. Ué, de novo isso aqui? Eu acho que eu já fiz isso aqui. Como que eu vou para lá? Vamos ver se a gente acha mais alguma coisa aqui. Rápido, não tem. Não tem como eu usar o planador. Bora. Ainda bem que dá para usar o cinto aqui, né? Então, essa... Como que a gente ia passar para cá? Que isso, vai ter uns caras ali, ó. Cara ali, ó. Que arma bizarra, velho. Que arma bizarra, mano. Ih, mano. Sabia que o bagulho ia ficar louco assim, não. Que arma não. Pera aí, pera aí. Ah, caraca. Vou ter que me esconder. Como é isso? Pera, pera, pera. Senão eu vou morrer. Caraca, velho. O que temos aqui dentro? Nossa, o cara morreu. Que arma bizarra, velho. Arma de choque com... Eita, ferrou. Agora que eu vi. Que arma bizarra. Não se preocupe. Ah, dá pra acertar. Nossa, velho. Top, velho. Ah, agora eu entendi essa pistola, mano. Corre, corre, corre. Deu ruim. Muito boa essa pistola, velho. Que arma bizarra, velho. Por que os ED-NETs explodem? Pra chocar. Os ED-NETs estão na antena. Você tem que chegar no topo, cara. Olha, rapaz, vou te falar. Acho que o seu subconsciente está manifestando alguma coisa, cara. Se eu fosse chutar, eu diria que a antena representa a sua filha e os ED-NETs os futuros pretendentes dela. Nesse caso, o terminal seria... Você sabe. Eu entendi. Melhor mantê-los longe desse terminal. Até ela entrar na faculdade, é o que eu acho. Que top essa arma, né? É bom pra matar a rainha, né? Nossa, desveio na hora. Calma boa, velho. Eu não consigo mais subir. Deve ter um jeito de desativar os campos elétricos. Matar os ED-NETs talvez interfira nos campos. Calma. Eu entendi. Boa. E agora? Nossa, tem que subir muito longe. Podia ganhar alguma coisa pra matar eles, né? Como que eu vou subir ali, velho? Eu vou subir por aqui. Nossa, cara. Que covardia você é. Muito covarde. Toma então. Toma então. Eu tenho que mudar o ângulo. Esse ângulo aqui no... Toma. Toma. Boa. Que top, velho. Que top essa pistola, mano. Eita. Eu ia falar alguma coisa. Pode criar, cara. Sabe nelas. Elas representam a árdua batalha, que é criar os filhos direito. Não, tá maluco. Sobe. Caraca, o boneco desceu sozinho, mano. Eu não queria usar o planador. Isso. Não ia ter mais nada. Vamos lá. O bom é que essa arma aqui é hit-kill, velho. Vamos lá. Subi por aqui mesmo. Já carregou. Suba na antena é o nosso objetivo. Cara por aqui. Espera encher. Calma. Boa. Boa. Ferrou, ferrou, ferrou. Calma. Tem mais cara, tem mais cara. Acabou? Ah, ainda bem. Ih, tem que subir mais, cara. Se cair, ferrou. Porque vai demorar muito para subir de novo. Caraca, já vi a quantidade de inimigos que tem lá em cima, né? Tem granada? Não tem granada. Perseguidora. Ah, essa é a perseguidora. Gostei da perseguidora. Pode comprar depois. Vamos subir aqui. Vai, pega nele, velho. Olha o cara caiu. Show. O que é isso aqui? Uma granada bugada. Aqui, ó. Vou pegar. Show. Caraca, velho. É boa a pistola. Você é o paisão número um. Cortei tudo. Cortei até o diálogo dos caras ali. Mudou essa tela aí, ó. Tá maneiro. Vamos lá. A gente podia ganhar a perseguidora, né? Matar a rainha deve ser de boa. Porque ela tem a distância maior, então... Tem que ver se ela mata os aracnídeos com um tiro só. Pegue um núcleo de energia. Temos só a exterminadora. Vamos embora. Vamos para a torre lá. Tem muita enrolação. Hourglove disponível para uso. Chegando à estação de mineração B1. Aviso. Uma rainha aracnídea está em posse de um núcleo de energia. E a gente já sabe como pegar. Vamos atrair a mamãe, amigo. Vamos lá. Agora a gente vai usar o negócio da rainha. Olha aí, aqui. Coração da rainha. Vamos usar o coração da rainha. Mata esses piolinhos espaciais. Odeio eles. Ver esses piolinhos me lembra do baile da escola. É, foi uma loucura, cara. Eu deixei de ir beber e dançar para ficar no sofá da Gina Louise Tremblay assistindo reprise de Matlock. Uma coisa levou à outra e... Quando vi... Estava me coçando. Sim, com piolho, cara. Destrói os ninhos. Eles parecem uns galhos vermelhos. Atira nos ovos, cara. Cadê os... Os bichos para me matar, velho? Boa. Os bichos não estão aparecendo, velho. Eu vou ter que atrair eles. Desceu. Boa. Eita, tinha um bichinho aqui embaixo, hein. Vou ter que descer lá. Ah, falta pouco para atrair a rainha. Matou só um bichinho. Matou um bichinho já. Ó. Vem, rainha. Lá vem ela! Pode vir. Vou tacar o coração de rainha nela. Aqui, ó. Nossa, eu errei. Achei que ela estava ali. Eles vão tudo morrer. É, se eu pisar ali, já era, né? Tá ligado. Vem, rainha. Vem pra cá. Cercai. Eu caí. Eu caí. E não sei porquê, mas... Acho que estou sentindo dor. Eu estou sentindo mesmo. Fui bem emocional também. Vai suscitar esse cara aí. Cadê ele? Esse é meu garoto. Vamos matar os piores espaciais para atrair ela. Ah, esses bichos são muito chatos, né? Merda, a rainha apareceu, cara! Toma. Vamos matar os piores espaciais para atrair ela. Vê a diferença desse rifle para o outro? Vou ter que acertar ainda certinho no... Meu menino. Morre não? Aê! Vamos lá. Penúltimo terminal. Show. Estação de mineração B1 restaurada. Aposto que a Kim sente saudade de você, né? É. Queria acreditar que meus pais estão sentindo minha falta agora. Mas, sendo bem sincero comigo e com você, acho que nem perceberam que eu sumi. Parece quando eu fugi de casa com 30 anos, só que dessa vez vai ser diferente quando eu voltar. Porque eu vou ter salvado um planeta. Daí eles vão ter que me amar. O papai, a mamãe, a Aine, todo mundo. Como uma família feliz. Vamos nos reunir nas datas comemorativas, tipo Natal e ação de graças canadense. E na ação de graça de verdade. Cala a boca, Hack. Fala demais. O viabilidade... O reforçador, né? Absorve dano para que... Hã? Para que você possa levar mais golpes. Como assim? Tô louco. Seja o glutão por punição que a humanidade precisa agora. Que bizarro. Absorve dano para que você possa... Que bizarro, né, cara? Vamos lá. Isso aqui é o quê? Truco desaparecer. Vamos comprar. Temos dinheiro. Temos dinheiro. Pelo menos que a gente... Acho que a gente não tem dinheiro para comprar arma lá. Eu gostei da... Perseguidora. Era perseguidora? Acho que era perseguidora, não era? Isso é um lança-foguete com tamanho de pistola que não é brincadeira. Eu acho que era perseguidora. Ué, a gente tem outra perseguidora? Ah, exterminadora. A perseguidora é essa aqui. Só que ela era vermelha, não era vermelha? Sete de precisão, dez de dano. Nove de precisão. Alcance dez. Nossa, ela tem um alcance muito bom, velho. É, ela perde em dano, né? Mas fazer o quê? Beleza, vamos lá. Estou bem armado, perigoso. A perseguidora. Essa arma pode ser disparada de dois modos diferentes. O primeiro modo é... Ah, a gente já usou já. A gente já usou ela lá. Contra os Edenettes. Galera, vou ficando por aqui. Último episódio. Acredito eu que o próximo episódio vai ser o último episódio da série. Eu acho. Estamos em 92%. Deixa eu ver aqui. Falta esse... Esse núcleo de energia que a gente vai pegar. Não sei se a gente vai precisar pegar todos os núcleos de energia. Depois a gente vai partir aqui pra parte do HURC. Já pro último centro de pesquisa. Não sei se vai ser o último episódio, né? Tá vendo que falta um terminal só pra gente concluir 100% dos terminais. Gostei, comenta, compartilha, participa. Até o próximo vídeo. Valeu. É nóis. Fui. Hi, hi.